Boa cidade amiga, que és meu berço de falar Ensina-me uma cantiga das que tu sabes cantar Uma cantiga singela, que não queres me pensar Para eu cantar à janela, quando o meu amor passar Sempre que Lisboa canta, não sei se canta, não sei se neza A sua voz com carinho, canta mais sim a sua tristeza Sempre que Lisboa canta, a gente encanta sua beleza Pois quando Lisboa canta, canta, fala com certeza Eu quero dar-te um cachorro, que eu quero ter amado Quero que cantes comigo, os versos de mesmo lado Quero que Lisboa canta, para os padres que cantem Para cantar mais tarde, os padres que eu lhe ensinei Sempre que Lisboa canta, não sei se canta, não sei se neza A sua voz com carinho, canta mais sim a sua tristeza Sempre que Lisboa canta, a gente encanta sua beleza Pois quando Lisboa canta, não sei se canta, não sei se canta, não sei se canta A sua voz com carinho, canta mais sim a sua beleza A sua voz com carinho, canta mais sim a sua beleza Pois estorando Lisboa canta, canta mais sim a sua beleza Pois estorando Lisboa canta, canta mais sim a sua beleza Pois estorando Lisboa canta, cantava com certeza Já vai cantar o João Roca é melhor Não, não Agora vai ter água Mete água, água, água Água, água elétrica Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim 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 O canudo da vela erguida, vem o raio da imãe, já me calhar, cai flor de minha cantida, sem encontrar companheira, o vento sopra-me esfrague, o sol parece-me a peça, O canudo da vela erguida, vem o raio da imãe, já me calhar, o vento sopra-me esfrague, o vento sopra-me esfrague, o vento sopra-me esfrague, o vento sopra-me esfrague. O canudo da vela erguida, se há um bar de malpunga, nunca mais vão-te saltar, no canudo canta. Não adicelou a banca, dos antes da boca da barra Da sua margem branca, da sua luz de uma guitarra Deu a raiz, prendeu a vela, do seu destino e do seu destino Agora, fica completa Não valgar acordar Nunca não vai Não adicelou a espada Não adicelou a cor, não adicelou a cor Quantas locas tem que escolher E as moradas de espada Nunca não vai Não adicelou a cor, não adicelou a cor Não adicelou a cor, não adicelou a cor Não adicelou a cor, não adicelou a cor Não adicelou a cor, não adicelou a cor, não adicelou a cor Não adicelou a cor, não adicelou a cor Não adicelou a cor, não adicelou a cor, não adicelou a cor Não adicelou a cor, não adicelou a cor, não adicelou a cor 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 Não adicelou a cor